São caras familiares que se tornam mais próximas. O momento não é de apresentações, é de alinhamento de estratégia e de reforço da união. A nova equipa técnica do Sporting cumpriu esta quarta-feira o primeiro treino e foi recebida calorosamente pelo plantel. João Pereira, Tiago Teixeira, José Caldeira, António Pina, Pedro Cardoso e Hugo Tesselão são os elementos que transitam da equipa belionina e juntam-se a Tiago Ferreira e Gonçalo Álvaro, que já pertenciam à estrutura da formação principal. A eles junta-se também Luís Neto, outra cara bem conhecida dos jogadores leoninos, que com eles tem naturalmente uma relação especial. Foram muitos os jogadores ausentes deste primeiro treino da nova equipa técnica. Ao todo, são três os jogadores internacionais do Sporting. Francisco Trincão está ao serviço de Portugal, tal como Diogo Pinto, Eduardo Quaresma e Giovanni Quenda, que foram chamados aos Sub-21. Zeno De Bast foi convocado pela Bélgica, Franco Israel e Maxi Araújo pelo Uruguai, Génica Atamo por Moçambique, Usman Dilmandé pela Costa do Marfim, Ilman e Conrad estão convocados pela seleção da Dinamarca, Morita pelo Japão e Victoria Jokeres pela Suécia. Nesse sentido, foram 15 os jovens dos escalões de formação da Academia Cristiano Ronaldo que marcaram presença nesta sessão de trabalho. David Moreira, Luís Gomes, Lucas Taibo, José Silva, Rafael Bezugo, Rodrigo Marquês, Alexandre Brito, Lucas Anjos, Milton Cardoso, Afonso Li, Adan Arvelo, Samuel Justo, Pedro Silva e os guarda-redes Pedro Migueis e Guilherme Pires. A nova equipa técnica mostrou a convicção habitual. O Sporting já preparou o jogo com o Amarante, marcado para o dia 22 na Taça de Portugal. Esta quinta-feira, de manhã, volta a haver treino na Academia Cristiano Ronaldo. A equipa técnica mudou, mas os objetivos são os mesmos e passam todos pela mesma máxima. Ganhar! Na Alapital Cup, o Sporting... Concebidos em mordeis, amor ao Sporting, e ódio ao carnide, rapaziada 1906, queremos vê-los todos do jazigo, este ser imprimido é...